Estamos no bairro Trezidela, no posto Nossa Senhora de Fátima, o prefeito Najib é reunido aí com toda a equipe do posto e hoje também entregando esse cheque aqui, que é o cheque cesta básica gestante para gestante aqui do bairro Trezidela. Prefeito, como é que você se sente entregando essa ajuda às mães gestantes que estão fazendo o seu pré-natal aqui no posto? Esse trabalho já vem ao longo de mais de um ano, junto com o governador Flávio Dina e a prefeitura de Codó e toda essa equipe maravilhosa que faz parte da saúde pública do município, nós conseguimos cadastrar as futuras mamães que irão ter o seu filho, mas precisa de uma alimentação balanceada. A ideia desse cartão é uma boa alimentação para ela, para que os filhos nasçam saudáveis. E a gente está aqui hoje entregando já mais de 200 cartões na cidade de Codó, fazendo uma política pública voltada para as gestantes. Agradecer ao governador Flávio Dino, agradecer toda a equipe da saúde de uma forma muito especial, do agente comunitário de saúde ao diretor do posto, que faz esse trabalho de cadastro, de identificar as mamães, Codó é uma das cidades que mais tem recebido cheque gestante, graças à equipe competente que nós temos. São esses benefícios que a gente quer que chegue até quem precisa, que são as futuras mamães. E mais, você já teve um filho? Já. Já. Você teve um Codó? Foi. Foi? Foi bem cuidada no HGM? Foi mesmo? Foi. Se foi, ponte para todos. Se não foi, fale para mim que eu vou corrigir. Ela me atendeu bem. Atendeu bem? Para me agarrar. Pois é. Então, fruto disso, a gente resgata a esperança dos pacientes no Hospital Geral Municipal, que está passando por uma grande reforma. A partir de agosto, nós vamos ter o nosso Centro de Partos Normais inaugurado. Fantástico. Você já pode ter outro, tá? Porque na manhã vai ter lá. Você já vai ter lá no HGM, no novo Centro de Partos Normais. Fantástico a área que vai estar a serviço da população de Codó. Então, são essas ações que a gente diz que o Codó está cada vez mais avançando e melhorando. Feliz, dona Francesca, aí com esse cheque? Eu estou feliz. Serve muito, né? Vai. Já está com o dinheiro na conta, tá? Já pode sair daqui gastando. Já tem os locais cadastrados, né, prefeito? Já tem os locais cadastrados. Está aqui, ó. Cartãozinho já está pronto. Farmácia, supermercado. Farmácia, supermercado. Tudo que a senhora quiser, ó. Cartão já está pronto para a senhora sair daqui gastando no seu nome. Viu? Tá bom? Tá bom. Obrigada. Obrigada.